Vamos espalhar a brasa pessoal, vamos! Aqui é o Zé Geraldo, canal Espalha Brasa, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez a nossa série Espalha Brasa, a cara do compositor. Eu confesso que eu tive dificuldades para encontrar cinco canções para homenagear esta compositora. Nesse caso aqui não é a cara do compositor, é a cara da compositora. Ela é casada com outro compositor, o Antônio Barros, eu estou falando de Cecel, o casal vinte do forró. Mas agora, nesse vídeo, vamos mostrar cinco canções da Cecel. E a você, meu amigo, minha amiga, que está chegando agora, eu peço para que faça a inscrição em nosso canal. É muito importante sua inscrição, dá um chamegão em nosso canal. Agora, top 5, com a cantora, com a compositora, também canta. Cecel! Se você quiser, o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama, depois do café, a gente se ama, a gente se cama, depois do café. Fica o dia inteiro, nem se dá-me, nem se toma-toma, nem se pega-pega, nem se toma-toma, nessa brincadeira, sem ninguém dá fé. Que o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Só metra gente nesse jogo para se ganhar, e muito mais se querer bem. Que o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Só metra gente nesse jogo para se ganhar, e muito mais se querer bem. Se você quiser, o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo, fazer o café, trazer na cama, depois do café, a gente se ama, a gente se cama, depois do café. Fica o dia inteiro, nem se dá-me, nem se toma-toma, nem se pega-pega, nem se toma-toma, nessa brincadeira, sem ninguém dá fé. Que o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Só metra gente nesse jogo para se ganhar, e muito mais se querer bem. Bate, 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 bate coração, dentro desse velho peito, você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oitum, tum, bat, coração, oitum, coração, pode bater. Oitum, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oitum, tum, tum, bate coração, oitum, coração, pode bater. As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber O espalha-bras a cara do compositor Só está sendo possível realizado Através do segundo edital do forró Da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo Salva na velha do forró furado Só faz fumo, só faz fumo Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o fôlei Depois de tomar o gole de rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse fôlei é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse fôlei é forró número um Salva na velha do fôlei furado Só faz fumo, só faz fumo Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o fôlei Depois de tomar o gole de rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse fôlei é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse fôlei é forró número um Vem gente de todo lado Conheceu o safoneiro Porque ele é o primeiro a tocar no fôlei furado Por pouco tempo já começa o zun-zun Samba na velha se não se vê em canto nenhum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse fôlei é forró número um Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você Perder o sono, me tira Deixa abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia Rejeito nessa agonia Porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu 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 Eu vou bulir com tu Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas dava beijo, segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha fralda, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra eu chupar, eu não chupava Eu era tão bestinho, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha Mas bonita daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha Mas bonita daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava O tempo foi passando, eu fui crescendo Fui crescendo de menino, criança, homem feito e já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Da fralda, da chupeta, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem e hoje estão envelhecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria estar no colo daquela que me beijava Queria estar no colo daquela que me beijava Queria estar no colo daquela que me beijava Mas eu queria estar no colo daquela que me beijava Meu amigo, minha amiga Vocês viram quantas composições conhecidas tem a Cecel? É só aqui em nosso Espalha Brasa Que você fica vendo e fica sabendo A cara do compositor E neste caso a cara da compositora A Cecel mora lá em Vipessoa Junto com seu marido, seu esposo O grande Antônio Barros Que vai ter um outro vídeo falando das suas composições Um forte abraço! E aí 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 E aí